Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, reconstituição do Grêmio, episódio 40, né? Jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense na Arena. Começa o jogo na Arena do Grêmio, Grêmio vs o Dragão, o Atlético Goianiense na Arena, placar agregado de 2x1 para o Grêmio, né? Bora lá o Grêmio que tem a vantagem, você manda a lua com ela, lá vai o Luan, cruzamento no Borre, a chance e defesaça do gole. Agora a vez do Atlético, bola na área, o Chapecó defende quando apita o árbitro final de minuto tempo sem emoções, é muito fraco até agora, só um melhor momento e bem fraquinho em minuto tempo. Vamos ver se no segundo tempo tem melhor emoção, tem melhores momentos, melhores jogadas. Lá vem a equipe do Atlético Goianiense que precisa da vitória. Lá vem o Pérez com ela, se manda o Pérez, o bate, Chapecó faz a defesa com tranquilidade. Lá vem de novo o Atlético Goianiense que precisa da vitória. Jefferson, bola na área, Walter, Kahneman salva o Grêmio. Essa bola era perigosa, Kahneman faz milagre, salva o Grêmio. Mas lá vem o Grêmio no contra-ataque, Nicolás com ela. Errou o passe, mas sobrou com o Borré no Luan. Olha a chance, Luan pifou o Pepe, olha a chance a partida. Gol! É do Grêmio pra amassar o compronto, pra garantir a classificação. Pepe marca pro Grêmio. Lua pipa, Pepe bate de primeira bola, toca na trave e entra lá no cantinho. É do Grêmio. Pepe marca. Pode comemorar, torcedor. Tá lá, um para o Grêmio. Zero para o Atlético Goianiense. Lá vem o Atlético Goianiense. Tentando o empate. Churim, churim, chum fly. Olha a chance, tocou a partida. Gol! É do Dragão. O Atlético Goianiense empata o jogo na Arena do Grêmio. E só precisa de um gol agora pra levar pros pênaltis. Churim toca pra trás. O jogador ali que eu não vi o nome. Chega batendo. Bota lá no cantinho. Tá lá. É o empate também que não é falhaça. É o frangaço do Chapecó. Vou fazer o repagado com tranquilidade. Um para o Grêmio. Um para o Atlético Goianiense. Gol de Shailon. Lá vem a equipe do Grêmio. No Ferreirinha. No contra-ataque. Olha a chance. Ferreirinha vai sair cara a cara. Na cavadinha. Que qualidade. Gol é do Grêmio. Agora sim. Pra garantir, pra selar. A classificação. Saiu o Caracaro Ferreirinha. Deu um tapinha com o nojo de cavadinha. O Grêmio vence os dois jogos por 2x1. E está classificado pra próxima fase da Copa do Brasil. Se lamento ali o treinador do Atlético Goianiense. Mas não tem jeito. Dois para o Grêmio. Um para o Atlético Goianiense. O Grêmio está com a classificação. Carimbada quando apita o árbitro. E agora sim. Grêmio classificado. Segue vivo na Copa do Brasil. Comemora a torcida. A nação grêmica. Então bora ver como é que ficou. A classificação. Quem passou. E quem foi eliminado. Bora ver. Então eram as oitavas de finais já. O Grêmio passou. O Corinthians passou. Goiás e São Paulo. Ali o Corinthians passou. Do Palmeiras aos pênaltis. Bora ver também. Aí passou o Santos. Atlético Mineiro. Ceará e Bragantino. Eliminando o Flamengo. Quem diria. Papito. Quem diria. Nas quartas de finais. Grêmio, Corinthians. Goiás e São Paulo. Santos, Atlético Mineiro. Ceará e Bragantino. Pegamos o Corinthians nas quartas de finais. É um jogo difícil. Então bora. Último jogo do vídeo. Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio. Bora lá. Começa o jogo na Arena do Grêmio. Aqui pelo Brasileirão. Grêmio e Bahia. Lá vem a primeira chegada da equipe do Grêmio. Pepe. Luan. Deu no Pepe de novo. Olha a chance. Pepe cortou para trás. Olha que linda jogada. Mas ainda a defesa do goleiro para salvar o Bahia. Que jogada. Pepe ali. Deu uma puxadinha de craque para trás. Meteu ali um canhotaço. E a boa defesa do goleirão do Bahia. Lá vem bola na área. Autorizado. Lua na bola. Cruzou. Walter Kahneman de cabeça. Defendeu o goleiro César. Aquele que era do Flamengo. Bom goleiro. César fez a defesa lá. Continua o Grêmio no ataque. O Grêmio está em cima. Lucas Leiva no Borré. Borré no Matheus Henrique. Matheus Henrique. Eberton do Cebolinha. No Luan. Matheus Henrique. Borré. Olha a chance. A batida. Gol. É do Grêmio. É dele. Rafael Borré. Na pifada do Matheus Henrique. Ele sai cara a cara. Praticamente ali que o goleirão bate no cantinho. Sem chances para o bom goleiro César. O Grêmio começa muito bem o jogo. E já abre o placar aqui logo com 10 minutos de jogo. 1 para o Grêmio. Gol de Borré. 0 para o Bahia. O Grêmio começa bem demais. Lá vem falta para o Grêmio. Autorizado o Luan. No Kahneman. De cabeça no travessão. No rebote. Tira de lá o zagueiro. No rebote. Defende de novo. Que pressão da equipe do Grêmio. Lá vem de novo. Bola no Borré. Ganhou do zagueiro. Cruzou de cabeça. Vai sobrar. Defesaça de César. No chute de Cebolinha. Que pressão do Grêmio. O Grêmio pressiona. E pressiona demais. Olha a chance. Borré com ela. Tocou no PP. Lua trouxe para a canhota. Batida. César faz a defesa. Esse jogo o Grêmio está bem demais. No último jogo contra o Tati Guinense não foi tão bem, né? Mas agora está bem. Olha a Kahneman. De cabeça. A defesaça de César. Bola na área de novo. César tira dali a zaga do Bahia. Vamos chegando no final do primeiro tempo. Onde só o Grêmio jogou. Lá vem. Cebolinha. Passou por um. Passou por outro. Olha a chance de cavadinha. César faz a defesa. Quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo. De até agora. Um para o Grêmio. Zero para o Bahia. Bora lá para o segundo tempo. Então começa o segundo tempo. Vitória do Tricolor. Gaúcho. Vai ter aqui, né? De novo o doelo do Tricolores, né? Bora lá. Então. Lá vem o Grêmio de novo. Rafael Borré. Olha a chance do Borré. A batida. César de novo. Boa partida do goleiro César. Olha os passarinhos cantando aí. Lá vem Matheus Henrique de cavadinha no travessão. Quase, quase o Grêmio amplia. Lá vem cruzamento de falta, né? Cruzamento de uma falta cabeçada ali do jogador do Bahia. Sobrou para o Chapecóli que saiu jogando rápido aqui. Lá vem contra-ataque do Grêmio. Benítez. Ferreirinha com ela. Abriu aqui no Wendel. Olha a boa chegada do Grêmio. O Wendel no Ferreirinha. A batida. Gol. É do Grêmio. É dele. Ferreirinha. O caminata é do Grêmio. Liga a chance. Não perdoou. Baita cruzamento do Wendel para o Ferreirinha. Que chega de canhota batendo lá no cantinho. Dessa vez não teve jeito do goleiro César defender. Que está fazendo uma boa partida. Fazer boas defesas. Mas agora a Ferreirinha mata o jogo. E garante os três pontos para a equipe do Grêmio. Dois para o Grêmio. Zero para o Bahia aqui na arena. Bora lá então. Último lance do jogo. O juizão deu dois minutos de acréscimo. O dicção está boa. Lá vem o Wendel com ela. Cruzamento. Quase. Quase Benítez chega na bola. Quando apita o árbitro. Final de jogo. Dois para o Grêmio. Zero para o Bahia. Enquanto vocês acompanham aí a tabela que vai aparecer na tela para vocês do Brasileirão. Eu vou dando as notícias aqui né. Os recados finais né. Vai estar aqui na descrição o Facebook, o Twitter e o Instagram da página. Segue nós aí em todas as redes sociais. Fica ligado aí na comunidade do canal que eu vou estar postando coisas lá né. Se você quiser comprar o patch do FIFA Mania. Vai estar aqui na descrição também só para PC né. Também vídeo da série Reconstruindo o Grêmio. Esse aqui já é o episódio 40 né. Vai até o 75. Daí vai acabar a série. Então quase na metade né. Vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Fiquem ligados Reconstruindo o Grêmio. Beleza? Valeu, falou e até a próxima. Valeu.